Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Last Day, Último Dia na Terra Galera, é essa paradinha aqui, ó Um vídeo novo, um vazamento Uma sneak peek que só a galera da gringa consegue Eu tô trazendo pra vocês aqui, galera Que é o Senhor das Armas Pra mim, isso aqui é o Senhor das Armas Tá vendo essa imagem aqui, cara? Nós estamos aqui com o personagem aqui E olha essa parede aqui, cara Essa parede aqui tem uma luz ali Tem umas paradas pra você colocar as armas aqui Eu vou tá dando play aqui no vídeo aqui, cara Achei sensacional Achei top É que tá mudando, tá melhorando, tá galera? Colocou atualização nova aí Todo mundo que tá curtindo, entendeu? Principalmente as mulheres aí Que tá podendo colocar o personagem feminino Achei da hora mesmo, galera Então antes da gente começar aqui A visualizar esse vídeo aqui E depois a gente vai partir pra nossa gameplayzinha aí Pra ver o que mudou ali na Jogabilidade do jogo Eu gostaria de pedir o like de vocês, beleza? Posso contar com o like de vocês? Muito obrigado Show de bola, valeu? Então vamos botar aqui pra rodar o vídeo aqui, galera E depois eu pego e volto aí Que eu achei muito da hora, tá galera? Repara não que o cabelo tá despenteado aí, galera Que eu peguei uma chuva aí E saí correndo aí pra gravar, tá galera? Então vamos lá Vamos ver aí como é que vai funcionar essa parada Você vai chegar ali, ó E você vai apertar aquele Aquele botão lá, né? Pra você poder acionar o teu inventário Olha isso aí, ó Nós temos um Uma massa de serra Temos uma VSS E temos uma AK Tá vendo que tá colocando ali As duas armas de fogo, tá galera? Olha isso Olha como ficou isso aqui, galera Porra, top demais, cara Repara que ela tá meio que de lado assim, galera Ó, certinho Que você encaixa ela ali, ó Achei muito da hora Caraca, imagina o tubarão O arsenal do tubarão todo assim Todo organizadinho Caraca, vocês vão pirar, mano Vocês vão pirar Olha isso aqui, cara Olha isso aqui como é colocado É colocado assim, ó Se dá pra vocês verem assim, ó Pô, show de bola, cara Show de bola Deixa no comentário O que vocês acham disso daqui Entendeu? Esse vazamento aí Eu achei muito da hora mesmo Tá, galera? Muito fera mesmo Aqui, fita de parabéns Vou falar um pouquinho também, galera Da atualização que teve aí Que eu estive vendo Eu achei legal Porque, galera Você implementar Aquela mudança que teve Requer muito trabalho Por isso que a KF demorou demais Trazer o personagem feminino, tá, galera? Ó, tá meio zoada a imagem aqui, tá? Mas, dá pra vocês entenderem Que a BSS tá aqui em cima E a K tá aqui embaixo Então, galera Demorou demais Pra KF trazer É... Essa paradinha aí Do... Tá barba Do cabelo Você poder pôr mudar a cor Você vai poder botar Três tipos de tom de pele Eu achei muito da hora mesmo E requer muito trabalho Pra conseguir colocar tudo certinho Sem bug, tá? Acredito eu que Deve vir alguns bugzinhos Alguns probleminhas Que vai ser corrigido Na atualização da minha boba Porque eles trabalharam muito em cima Aqui, Fih, tá de parabéns Eu curti demais, tá? Um abraço aí E deixa aqui no comentário Assim, assim, ó Hashtag menina Pra eu saber que Tem bastante menina aí Assistindo o canal, tá? Ou de repente Não tem ninguém, tá? Mas deixa aí Hashtag menina Que eu vou saber que você É uma inscrita aqui do canal Tá apoiando sempre, tá, galera? Vamos colocar aqui de novo aqui, ó Pra ver, cara Cara, topzera Topzera demais Vamos botar pra rodar de novo Mais uma vez aqui, galera Vou deixar rodando aqui, direto aqui E chegar no final desse vídeo aqui A gente vai pra nossa gameplay, tá, galera? Que eu quero testar o vendedor Beleza? Eu quero ver como é que funciona o vendedor Parece que vai ficar da hora também O vendedor ali E os caixotes Daqui você pode pegar Um caixote melhor, tá, galera? Vamos ver Tem muita coisa pra gente poder fazer Nessa atualização aí Pra ver O que que mudou, tá, galera? O que que mudou? A princípio veio Essa parada De você poder mudar o personagem E o lance do Do vendedor, né? Do trocador Do contrabandista Conforme você quiser chamar, tá? Essa imagem aí É topzera mesmo Curtiu demais Então, galera O que que a gente vai fazer agora aqui? Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos pra nossa gameplay, beleza? Vamos testar essa atualização aqui, beleza? Então vamos lá pro vídeo, galera Vamos lá agora Galera, chegamos Nossa base aqui Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Vamos lá no nosso Ô, porra Vamos lá no nosso vendedor lá Rapidão, galera Rapidão nós vamos no vendedor lá Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é que funciona agora Pô, vamos ter que comer uma comidinha aqui, galera Vamos comer uma comidinha aqui Comer uma carne seca aqui, tá, galera? Show Beleza Água já tem ali, né, galera? Tá dando um... Um lagzinho aqui no jogo aqui, rapaz Tá dando uma travadinha doida Vamos lá Esse daqui é uma parada que... Tá meio estranha, tá, galera? Tá meio estranha Depois da atualização aí Achei meio... Complicado essa parada aí, beleza? Vamos clicar aqui, ó, galera Repara aqui, ó Que a gente vai rodar aqui, ó Ó, vamos na roda pra cá Beleza Show Aí, ó, galera, ó Galera, aqui ele tá mandando eu levar... 20 cordas e 10 pregos Beleza, galera? É muito simples Agora ficou muito fácil Você não vai gastar energia, galera, hein? E a nossa mochila aqui, ó 10 pregos, 20 cordas Nós vamos fazer o seguinte Vamos lá no vendedor lá Vamos pegar a parada lá rapidão Deixa eu colocar a parada ali pra rodar ali Vamos pegar a parada lá rapidão Ó, deixa eu no comentário Se o jogo de vocês tá dando uma travadinha O meu aqui tá meio zoadão, hein, galera? Tá zoado Pô, tá zoado aqui O barão ficou meio chateado com essa parada aí Beleza, vamos... Opa Cadê nossa motoca aqui, galera? Vamos pegar nossa motoca aqui Tem uns itenzinhos aqui que eu nem guardei, galera Nem guardei Vamos lá ver o que a gente consegue ali Naquele caixote ali Eu não vou abrir aquele caixote não, cara Vou deixar pra abrir Opa, um minuto só, galera Um minuto Vamos botar um dirigir aqui rapidão Caraca, galera Quase que eu perco o vendedor aqui, cara Quase que eu perco Beleza, vamos colocar uma entrada aqui rapidão Aqui, vamos ver O que a gente consegue ali, tá? Eu não vou abrir esse caixote não, beleza? Esse caixote aqui eu não vou abrir, não Vou deixar pra poder fazer umas paradas ali da hora ali Beleza, vamos lá no trocador aqui Ó, o camarada lá já sumiu, viu, galera? O camarada ali sumiu Beleza, vamos ver aí, ó, galera Vamos trocar aqui Vamos botar as 20 cordas Show de bola Não mudou Não mudou praticamente nada, tá, galera? Não mudou praticamente nada Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver aqui que eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar uma machadinha pra cá E vou deixar ele guardado aqui, beleza? Vamos botar aqui, pá O que eu quero fazer junto com vocês aqui Vou até fazer aqui junto com o vendedor aqui, galera Que o vendedor é nosso irmão gêmeo, tá? Ah, o personagem é igualzinho, beleza? Então vamos lá Vamos na nossa mochila lá Eu quero ver junto com vocês isso aqui, galera Essa parada aqui Vamos ver o tom de pele aí, ó, galera, ó Beleza, beleza É, eu sou moreno, né, galera? Eu acho que eu vou deixar esse tom de pele aqui mesmo, cara Vou ter que deixar esse tom de pele aqui mesmo, beleza? É, vamos deixar esse tom de pele aqui mesmo Eu tô achando que tá zoado, cara O jogo tá feio, o jogo Deixa eu confirmar aqui, cara O jogo tá... Meu jogo tá estranho, cara Não tá legal, não tá legal Não tá full HD isso aqui, cara Deixa eu ver aqui, ó Tá no ultra, galera Tá no ultra, cara Porra, beleza, beleza Vamos lá, vamos ver com esse aqui Fiquei meio bolado com essa parada aqui, cara Mas, de repente, se eu tô vendo aqui no monitor Não sei como é que tá pra vocês, beleza? Chave É, moleque É o cabelo Carreiro, sinistro Meu mouse aqui tá zoado, tá, galera? Eu acho que esse daqui combina mais comigo Porra, tô com o cabelo usado Mas eu costumo usar um cabelo... Meio que esse daqui é meio... Meio estranho Careca, careca, careca sinistro, mano Ah, moleque Vamos deixar isso aí, galera Vamos ver Deixar a cor Amarelo Vermelho Pá Branco Vamos deixar um branco Pô, ficou desladão ali Vamos ter que tirar essa barba aí, galera Vamos tirar a barba Vai ficar aqui assim, ó Tô meio com a barbinha Mas eu vou tirar, tá, galera? Vamos deixar ele assim, galera Vamos deixar ele assim Vamos ver aqui o feminino aqui Como é que é Ó Ih, moleque Show de bola, rapaz Topzera Topzera É, mulher Depois a gente vê essa parada aí Pô, mudou a cor aqui Ah não Penteado Opa, volta aqui O penteado é esse A cor gostei do branco, galera A cor de gostei do branco Aí, show de bola Vamos deixar aí Ah, eu tô de capacete, né, galera Vamos ver como é que ficou Show, show, show de bola Tô muito capacete E não pode ficar sem, né, galera Não pode ficar sem Vamos lá, vamos Vamos aqui De boa Que beleza Deixa eu ver O que a gente vai fazer aqui, galera Deixa eu ver O que a gente vai fazer aqui Vamos fazer o seguinte aqui, galera Vamos fazer o seguinte aqui Vamos invadir A floresta nível 3 E vamos ver o grau de dificuldade Que ela tá Tá, galera? Vamos ver aqui E... Vamos ver Se mudou alguma coisa Entendeu? No grau de dificuldade Aqui da floresta nível 3 Eu gosto mais da floresta nível 3 Do que da pedreira Não sei porquê, tá, galera Não sei porquê É porque eu utilizo mais a madeira, né A madeira você utiliza Pra fazer bastante coisa A pedra não A pedra você não consegue utilizar, tá? Deixa no comentário O que vocês acharam Dessa atualização aí, galera Eu achei muito top, cara Muito top mesmo Porque... Tava faltando esses detalhezinhos aí Pra gente poder ficar top mesmo Beleza? Vamos ver Um gadaço, galera Um gadaço, né E eu vou ter que dar ajeitada nisso aqui, cara Eu vou ter que dar ajeitada nisso aqui Ó, ó, ó Mas pelo menos eu não consegui Não sair dos outros Área aqui Vamos arrancando O procurucu deles Bonito, mano Bonito Pode ficar tranquilo Que eu vou zerar Essa floresta aqui, hein, galera Eu vou zerar Essa floresta aqui Tão me ligando aqui Eu não posso atender agora Mas vamos lá Vamos lá Beleza Show Ih, moleque Pega aí Caraca Aí, tô achando interessante, galera Tá vindo ali, ó, galera Tá vindo ali, ó Eu tô achando interessante aqui, ó Vai vir pra pegar a gente aqui Não tem jeito Vai, vai cuspindo ali Ih, veio o gordão Aqui, veio todo mundo, galera Todo mundo Vamos lá pegar lá o... Beleza Quente Beleza Sacode aí, ó Vamos lá, vamos lá Vamos com tudo Só vou dar aquela voltinha olímpica ali Beleza Show Vamos beber uma água aqui rapidão, galera Pra gente... Pra não morrer de sede, beleza? Vamos beber outra aqui Vamos beber outra aqui Ah, já tô com vontade de mijar Já tô com vontade de mijar Mija nesse otário aí Mija nesse otário aí, parceiro Ih, rapaz Vem um grandão, galera Vem um grandão aqui Vai bater na gente aqui Show Sapeca ele Vem na covardia, viu, galera? Vem na covardia Viu que o tubarão tava ocupado ali Pô, tinha que ter o meio de cancelar isso, né, galera? Toma, parceiro Toma Tinha que ter o meio de cancelar essa parada aí Aí Vamos pegar essa parada aqui Tô com uma chatinha aqui Não custa nada, né, galera? Isso aqui é bom demais, tá, galera? Isso aqui é bom demais Galera, vou encerrar o vídeo aqui O jogo tá meio bugado aqui Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui E aí E aí E aí E aí